O objetivo deste espaço de troca é apresentar e partilhar casos de transferência de conhecimentos no espaço ibero-americano em relação à prevenção e gestão de risco derivada da mudança climática em várias zonas costeiras da América Latina, apoiadas pela cooperação espanhola. Vamos começar com uma introdução metodológica por parte do Instituto Hidráulica de Cantabria e depois apresentaremos três experiências pontuais do Brasil, Uruguai e Cuba sobre a matéria. Vou anunciar que temos a possibilidade de ter acesso à interpretação de espanhol-português e português-espanhol para quem necessite. Comento também que estaremos a recolher perguntas e comentários de parte de todos os assistentes no chat que está habilitado para essa função, para esse objetivo. Vamos arrancar agora. Vamos começar com a apresentação do Instituto de Hidráulica Ambiental da Universidade de Cantabria, IH Cantabria de Espanha, por Alexandra Toimil. Alexandra, quero comentar que é doutora, engenheira em caminhos, canais e portos da Universidade de Cantabria e investigadora pós-doutoral também do Instituto de Hidráulica da Cantabria. Desenvolve as suas atividades individualmente em grupo sobre o clima marinho e a mudança climática. Alexandra, o tempo é teu. Adiante. Bom dia a todos. Vou começar esta sessão com uma apresentação sobre metodologias e ferramentas para análise de riscos da mudança climática na costa. Este é o princípio da apresentação. Vou começar com uma breve introdução e depois passarei a falar do quadro geral de riscos e componentes e terminarei a apresentação com exemplos de aplicações na zona da Cantabria em diferentes projetos a diferentes escalas de ação. Uma das principais ameaças para as costas de todo o mundo é o aumento da erosão costeira devido ao efeito da mudança climática, fundamentalmente como consequência do aumento do nível das águas do mar que vai ocasionar a perda permanente de praias. Além disso, também a subida do nível das águas do mar vai dar também origem a fenómenos extremos que serão muito mais frequentes que hoje em dia. Além desta ameaça, durante as últimas décadas temos estado a passar grande parte da nossa atividade para a costa, que já por si é vulnerável e desta forma será muito mais exposta como tal para minimizar os prejuízos e evitar as perdas para o futuro. É preciso ter marcos de análise de prevenção de riscos que possam tomar ação. Nesta matéria, neste contexto, o IPCC adotou já há alguns anos a metodologia clássica aplicada à análise de riscos meteorológicos extremos, dando lugar a um quadro conceptual generalizado e baseado na combinação de três elementos-chave, que são a peligrosidade associada às dinâmicas climáticas que criam impacto, como a erosão e inundações, exposição que está ligada ao meio físico socioeconómico e que pode se ver afetada por estes impactos e a vulnerabilidade que tem a ver com a sensibilidade dos elementos expostos a sofrer prejuízos. Desde a IADES Cantábrica trabalhamos no desenvolvimento desta informação, destes dados, de informação e metodologias que permitem utilizar este quadro para resolver problemas reais, sendo cada um deles diferentes, e isto passa por analisar que tipos de dados climáticos são necessários em cada caso, como é que temos que considerar a exposição, como temos que considerar a vulnerabilidade, que modelos de impacto há que utilizar, como introduzir a incerteza e outros aspectos. Vamos ver agora como este quadro se transfere, por assim dizer, à análise dos riscos da mudança climática na costa e como poderemos caracterizar cada um dos seus componentes. Esta transposição tem uma série de elementos que se relacionam entre si e que são os que se podem ver nestas caixas, numeradas de 1 a 6. Um é o risco sobre sistemas costeiros, que podem classificar-se como humanos ou naturais, humanos, assentamentos urbanos, infraestruturas, agricultura, turismo, saúde, naturais, costas rochosas, praias, pântanos, corais, deltas, estuários e lagoas. Este risco sobre sistemas costeiros vem determinado pela exposição e a vulnerabilidade a um impacto concreto e pelo próprio impacto, por exemplo, considerando uma onda de calor, não afeta da mesma maneira uma povoação de como a infraestrutura, os impactos, geram mudanças que podem ter uma origem antrópica, por exemplo, o desenvolvimento socioeconómico ou climático associados à subida da água do mar, tempestades, níveis do mar, etc. E que, pela sua vez, podem acontecer pela mudança climática antropogênica, que é a que nós geramos. A adaptação conflui principalmente sobre a exposição e vulnerabilidade e a mitigação afeta diretamente ao clima e aos geradores de mudança, sobre os quais também pode atuar a adaptação. Vamos aprofundar um pouco mais os componentes do quadro de risco. Vamos falar dos impactos. Vamos começar pelo perigo. É importante trabalhar com todas as dinâmicas que geram os impactos que estão a ser estudados. Por exemplo, estamos a trabalhar com a ondulação. Temos que considerar os vários tipos de maréias e nível do mar e empregar sedes históricas com a resolução espacial e temporal apropriadas, de acordo com o tipo de análise que estamos a realizar. Enquanto a caracterização para o futuro e a longo e médio prazo, podemos trabalhar com a estrapulação de tendências. A longo prazo, há que trabalhar com previsões. Se trabalhamos com alta resolução, é preciso empregar previsões locais destas dinâmicas. E, para isso, o que fazemos é utilizar técnicas de regionalização que nos permitem transferir informação que está à escala global, à costa. Em todo este processo, é muito importante considerar a incerteza que aumenta à medida que nos vamos a horizontes temporais mais longínquos e que provém dos dados, ferramentas e modelos que utilizamos. Há que reduzir e mitigar, na medida do possível, cada passo do processo introduz incerteza, desde os cenários de emissão, modelos climáticos, modelos de esforçamento costeiro e modelos de impacto. Esta incerteza que se propagou dá um lugar aos resultados de risco e a eles se soma a incerteza dos processos que caracterizam a exposição e a vulnerabilidade. Voltando ao esquema geral, aqui vamos ver agora o que é que acontece com os impactos que estão diretamente vinculados à peligrosidade. Para caracterizar os impactos, há várias opções com diferentes níveis de complexidade. Algumas com mais incerteza, outras com menos. E a incidência à escala é, juntamente com o tipo de análise estatístico contabilístico, um dos aspectos mais críticos para definir se vamos trabalhar com indicadores, com modelos de processos ou com alguma estratégia. Vamos continuar a falar de exposição e vulnerabilidade. O primeiro é identificar os sistemas e setores sobre os quais queremos analisar o risco. Aqui vemos setores do sistema natural e humano. O que temos de fazer é caracterizar cada setor com os indicadores socioeconómicos ou naturais que melhor o possam representar. Cada um com a sua unidade correspondente para que um mesmo setor possa ter associado mais de um indicador. Ainda que muitos estudos dizem que a exposição responde apenas a ativos físicos, pode ser necessário incluir a atividade associada a estes ativos. Por exemplo, seria o caso da produção industrial. Quando estão identificados os setores, indicadores e as bases de dados que vamos utilizar para obter esses indicadores, costuma ser necessária uma fase que é de homogeneização da informação no espaço e no tempo. E muitas vezes há que aplicar técnicas de redução de escala, porque o que nos interessa não é só ter localizados os dados no espaço, ou seja, georreferenciados, mas que possam ter a mesma resolução que o impacto que vamos cortar com ele. Além disso, há outro aspecto fundamental, que são as projeções, porque se é certo que os atos de exposição são dinâmicos e evoluem no tempo, as mudanças socioeconómicas não são fáceis de prever. De forma simétrica, a exposição, como podem ver aqui, temos a vulnerabilidade que faz referência à sensibilidade e à falta de capacidade de adaptação, e que tem muitas vertentes. Depende do setor, do impacto e da localização que está relacionada com a geografia, tipo de edificações que existam nas diferentes zonas, com o material utilizado nos edifícios, a vulnerabilidade costuma-se caracterizar com curvas de prejuízo. E é muito importante distinguir entre o aspecto social e económico e dentro do económico sobre ativos e fluxos de atividade. Uma análise de riscos pode ter muitas formas, e isso depende de diferentes fatores, como o objetivo de análise, escala geográfica e os dados disponíveis. Aqui vemos dois extremos, análise determinista e análise probabilístico. O primeiro que nos permite é ter determinadas informações, ver se são manejáveis, se podemos lidar com as consequências, ou seja, quais são os prejuízos de determinados eventos individuais. Este tipo de aproximações podem ser uma boa alternativa para ter uma resposta a uma pergunta concreta. No caso do análise probabilístico, não é possível. Outro é que proporciona base para uma tomada de decisões baseada em riscos e uma quantificação robusta da incerteza, mas é importante reconhecer que todos contribuem para uma boa tomada de decisões. Há uma relação estreita entre a escala geográfica e a tomada de decisões que, por sua vez, está condicionada pela quantidade e disponibilidade dos dados de partida. Por exemplo, a elaboração de políticas globais não requer informação local com muita resolução, mas esta informação é necessária se vão ser implementadas medidas de adaptação específica dos estudos regionais. Por exemplo, para estabelecer medidas e estratégias de adaptação, podem ser mais diversos, mas no geral precisam de dados de qualidade. Na Hatcha Cantabra, trabalhámos em vários projetos para desenvolver base de dados e adaptámos esta metodologia ad hoc para cobrir necessidades a diferentes escalas. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro é o projeto de efeitos da mudança climática na costa da América Latina e Caraíbas, que é a escala global continental. Neste caso, empregaram-se indicadores para caracterizar o perigo dos impactos, a vulnerabilidade e o risco com o objetivo de dispor de resultados homogéneos em toda a costa da América Latina e Caraíbas e identificar potenciais hotspots ou pontos críticos de risco que pudessem requerer estudos mais profundos. Outro exemplo é o do Uruguai, que é uma mudança de escala, é a escala nacional, 700 quilómetros, mas tem a particularidade de ter uma resolução dos resultados muito mais adaptada dos seus locais. Neste caso, empregaram-se técnicas de alta resolução, combinou-se também com a informação histórica para vários cenários e considerou-se também a incerteza para diferentes trajetórias para os modelos de implementação do IPCC. Fez-se também um levantamento topográfico e elaborou-se o DDT para os resultados no modelo horizontal. Falou-se também sobre os termos de risco e analisou-se a erosão e a ondulação. Outro exemplo é o de Cuba. É um exemplo muito diferente porque, em vez de abordar problemas específicos, onde foi um projeto que se focalizou na transferência para que eles próprios pudessem aplicar as metodologias. Levou-se a cabo formação, várias formações no quadro de risco e componentes, através de técnicos, uma viagem dos técnicos à Txecantábia durante várias dívidas e através de vários cursos em que os nossos técnicos viajaram à La Habana. Também se elaborou um documento com todas as metodologias. Finalmente, o último exemplo é o exemplo do projeto do PCD para o conhecimento e desenvolvimento com cooperação espanhola, que estamos a fazer atualmente, e com uma série de colaboradores de outras organizações. Este projeto tem um conjunto de objetivos que incluem o fortalecimento de capacidades dos países da América Latina e Caraíbas com o desenvolvimento de instrumentos para que possam enfrentar a gestão de riscos costeiros e ajuda à formação de soluções para a redução de riscos e adaptação, que compõem o melhor conhecimento científico-técnico possível para implantar o projeto. Levou-se a cabo um workshop em La Antigua, em que participaram vários países da América Latina e foram identificadas as prioridades no que diz respeito ao PCD da mudança climática e adaptação. Este projeto tem quatro produtos e o primeiro deles, que é o mais importante, é um guia participativo para a elaboração de riscos e para a adaptação à mudança climática na costa, que se está a elaborar, como tinha comentado, de forma participativa e que vai incorporar conhecimentos e experiências próprias dos países participantes. Ao mesmo tempo, este produto vai conter um segundo produto, que é um conjunto de indicadores que se vão poder aplicar para ter resultados comparáveis entre os diferentes países, independentemente do nível de desenvolvimento. Há um terceiro produto, que é o PAI Conhecimento, para identificar que dados e ferramentas de conhecimento relacionados com a temática do PCD existem hoje em dia, onde é que está essa informação e como aceder a essa informação. e o último produto consiste num conjunto de workshops para transferência de conhecimentos específicos relacionados com a avaliação de risco, quadro de riscos e a metodologia que já comentei anteriormente. É tudo? Muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma apresentação tão importante, que demonstra a colaboração entre a IH Cantabria e a Cooperação Espanhola e todo o pessoal técnico da região latino-americana, que se envolveram de uma forma intensa neste projeto de conhecimento para o desenvolvimento. Em seguida, vamos começar o bloco das três experiências dos países, com a apresentação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, IAT. por Alejandro Munoz, licenciado em Ciências do Mar, especializado em Relações Internacionais, com ênfase na Cooperação Internacional e com o Máster em Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa. Alejandro foi responsável de projetos de SID no Brasil e consultor da Unesco. Atualmente é o diretor da Internacionalização do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Por favor, Alejandro, quando quiseres. O tempo é teu. Muito obrigada, Alexandra, pela apresentação. Bom dia a todos e a todas. Vou partilhar o ecrã rapidamente. Também tenho uma apresentação preparada. Bom, rapidamente, o projeto aqui foi feito entre 2010 e 2012 no Brasil. Chama-se Transferência de Metodologia e Ferramentas de Apoio à Gestão da Costa Brasileira, onde participaram a Agência Espanhola de Cooperação Internacional, ICIC, o Instituto Hidráulico da Cantabria, por parte espanhola, por parte espanhola, a Agência Brasileira de Cooperação, que coordina os projetos de cooperação internacional no Brasil. Ativamente participaram também o Ministério do Ambiente Brasileiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e a Secretaria e Património da União de Planejamento e Gestão. A parte mais executora da execução foi a Universidade Federal de Santa Catarina e de São Paulo. E como entidade executora, executante, foi o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade ao qual pertenço. Brevemente, vou explicar como consistiu. O objetivo do projeto foi melhorar a gestão da costa brasileira, facilitando a transferência da metodologia do SMEC, do sistema de modelado costeiro e a formação dos recursos humanos nestas ferramentas, para, entre outros, entender e propor soluções aos problemas relacionados à erosão, que acontecem em quase 40% da costa, e estudar os problemas relacionados com impacto ambiental. Aqui estão interessados os que têm competências no Ministério do Ambiente Brasileiro. Também é muito importante, no caso do Brasil, delimitar as zonas de domínio público e prisado ao longo do litoral, possibilitando o acesso ao espaço público e privado e protegendo as populações em áreas de risco. E aqui o principal interessado, o que tem a competência no Brasil, é a Secretaria do Património, que participou ativamente no projeto. Os resultados em si do projeto foram a transferência aos responsáveis pela gestão das zonas costeiras do Brasil, de um sistema de modelado específico costeiro para o litoral, a formação dos gestores em técnicas de proteção e gestão do litoral, e o fortalecimento de grupos locais de investigação, para criar uma massa crítica de apoio regional para uma gestão adequada da costa brasileira. Não vou entrar muito na questão técnica, mas é importante destacar os resultados. Mais além da execução do projeto, sobre a ferramenta do SMS-7, foi a elaboração dos documentos temáticos de recuperação das praias, ou seja, reunir toda a metodologia para recuperar as praias, documentos temáticos sobre os efeitos das alterações climáticas nas praias também, para avaliar os efeitos numa praia, a sua tendência em relação à retração, ao avanço na linha da costa, documentos temáticos sobre a ondulação, metodologia seguida para gerar as séries temporais ao longo da costa, documentos dos níveis do mar e das costas de inundação, muito importante, também inclui a maré estonómica e meteorológica, e um atlas de inundação, informações sobre a cota de inundações ao longo de toda a costa brasileira. Também o resultado do projeto foi a base de dados, a criação de uma base de dados de ondas e níveis do mar, também sobre marés astronómicas e meteorológicas, tendo como referência ao ano 2008, a série gerada do comportamento dos últimos 60 anos. e isto foi especialmente importante para o Brasil devido à falta ou à dificuldade de acesso aos dados do oceanográfico. Então, para fazer este estudo, foi muito importante. Também há que destacar a relação e os motivos pelo qual se levou a cabo este projeto, que foi uma necessidade do governo brasileiro. Já em 2009, a execução, o Tribunal de Contas da União fez uma recomendação à Casa Cifila, ao Executivo Brasileiro, falando da necessidade que haveria que implementar um sistema permanente de monitorização das costas e um banco de dados para armazenar a informação, assim como séries temporais, para a construção de diferentes cenários sobre os possíveis efeitos da mudança climática e, ao mesmo tempo, definir as diretrizes e estratégias de adaptação das zonas costeiras aos impactos que possam surgir pelas mudanças climáticas. E isto seria incorporado ao Plano Nacional sobre a Mudança Climática. Como consequência, foi executado o projeto, o CMC, que já serviu para incorporar o Plano de Ação Federal para a Costa Brasileira, onde se apresentam as linhas de ação para a intervenção. Na Costa Brasileira, os objetivos específicos são a elaboração de diretrizes de utilização e ocupação à escala nacional, regional e americorregional, a partir de informações e produtos de interesse para a mediação de conflitos, redução de impactos e construção de cenários sustentáveis alternativos, principalmente enfocados à aquicultura, petróleo e turismo, indústria e expansão urbana e a melhoria dos instrumentos para a estandarização e difusão das informações disponíveis entre as três esferas do governo na forma de um sistema integrado de informação para a tomada de decisões no que diz respeito à licença ambiental, à concessão de utilização de corpos de água e os bens da União. Rapidamente, para finalizar, é necessário destacar que, graças ao projeto, em 2011 criou-se ou foi solicitada a criação do Grupo de Integração da Gestão Costeira e foi aprovada a criação do Comitê Executivo do SMC no Brasil. E em 2013 já foi efetivado com atividades dirigidas à estruturação, manutenção e difusão da ferramenta pela Comunidade Técnica, Científica e Governamental. Entre eles, destacar todas as entidades que participaram, que foram o Ministério do Ambiente, o antigo Ministério de Pesca e Agricultura, o Ministério das Cidades, a Marina do Brasil, a Secretaria de Ciência, a Tecnologia e Inovação da Marina, a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos Marinhos, a Secretaria de Portos, a Secretaria de Património da União, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e os Recursos Naturais, a IBAMA, que tem a competência da fiscalização tanto em áreas protegidas como sensíveis, a Agência Nacional de Transportes Aquáticos e o subgrupo das Coordinações Estatais da Gestão Costeira além da Comunidade Científica de forma geral, onde se pode incluir universidades, grupos de investigação e afins. Isto foi especialmente importante porque, graças ao projeto, conseguiu-se ter na mesma mesa para debater problemas e desafios das zonas costeiras, juntar os interessados entidades com competências semelhantes sobre a costa, mas muito diferentes entre si. Trabalharam ativamente os governos dos Estados. Então, foi muito importante, foi um acontecimento muito importante que resultou deste projeto. Muito obrigada, queria agradecer. se alguém tiver alguma dúvida, será um prazer a responder. Muito obrigada. Muito obrigada, Alejandro, e tal como dizes, volto a recordar a todas as pessoas que nos estão a acompanhar, que temos a oportunidade de receber as suas perguntas, opiniões, comentários, através do chat. Convidamos a todos os participantes a partilhar conosco nas vossas perguntas. Passamos agora a uma experiência do Ministério de Habitação, Ordenamento do Território e Ambiente Uruguai, pela voz de Mónica Gomes-Eratxas, é uma assessora de vulnerabilidade e adaptação costeira e é responsável atualmente do Plano Nacional de Adaptação Costeira do seu país. Devo dizer que a Mónica é uma pessoa muito apreciada por este centro de formação, por todo o trabalho e empenho que pôs nas ações que foram feitas de forma conjunta de há alguns anos para cá. Por favor, Mónica, cedo-te a palavra. Adiante. Muito obrigada pelo convite a participar neste evento. Para o meu país é muito importante todo o tema relacionado com as costas, também a transferência de conhecimento que tivemos, a importância que tem, é muito importante a cooperação espanhola para o desenvolvimento do nosso território. O que eu vou apresentar é como funcionou o nosso país relacionado com estes assuntos, qual é a metodologia que temos estado a aplicar. A Alexandra já apresentou, nós tivemos uma importante transferência tecnológica da parte do Instituto da Cantábrica para o Uruguai. estes mecanismos estiveram focalizados na elaboração do Plano Nacional de Adaptação nas Costas do nosso país dirigido através do Sistema Nacional da Resposta à Mudança Climática. Vou-vos mostrar agora como é que está organizado no nosso país e juntamente com o Ministério do Ambiente que neste caso é a presidência do sistema. Temos estado juntos elaborado durante muitos anos o quadro institucional e de políticas nacionais relacionados com a mudança climática. A partir daí nós começámos a trabalhar de uma forma muito próxima com a cooperação espanhola que nos tem ajudado a financiar por exemplo a análise do clima e cenários de mudança climática. neste caso obtivemos uma financiação um financiamento para várias universidades atualmente o Uruguai tem os cenários da R6 que já saiu agora no IPCC nós já tínhamos esses modelos ativos desde o ano passado para poder ver as tendências das posições climáticas no nosso território e sobretudo o que é que nos depara para o futuro através da cooperação espanhola e também podemos avaliar os impactos e vulnerabilidades e isto esteve enfocado exclusivamente na transferência feita com o Instituto da Cantabria que tem estado a trabalhar connosco com muita paciência durante dois anos e neste momento estamos já mais enfocados ao contexto da adaptação normalmente a cooperação espanhola ajuda-nos na implementação de medidas de adaptação bom este é o nosso território nosso território tem 680 km de costa mas é um país que tem uma organização institucional de nove regiões e 6 pertencem às costas estão nas costas então todo este desenho é algo que temos estado a trabalhar juntos ou tanto na tomada de decisões com os governos locais e previsão porque é que é importante para o nosso país a zona costeira porque está sentada 70% é onde está 70% da população é onde estão 72% das zonas urbanas e o turismo é a principal fonte de rendimentos destas cidades das zonas costeiras nós temos estado a cumprir todas as normativas e reglamentações internacionais para enfrentar a mudança climática então o país tem estado a avançar na gestão e organização institucional através das diferentes políticas e acordos internacionais e no ano 2009 aparece o plano nacional da resposta à mudança climática como primeira medida clara nacional na qual se hierarquiza todo este assunto no Uruguai e a partir daí chegamos ao ano 2017 onde através de um decreto temos a geração criamos a política para as mudanças climáticas e através de contribuições não determinadas sobre mitigação e também adaptação sobre mitigação e também adaptação criamos também reglamentações sobre mitigação e adaptação também nos comprometidos a implementar o plano nacional de adaptação para as costas que já está a terminar e que vai ser apresentado agora na COP26 estamos comprometidos e estamos comprometidos a implementar medidas de adaptação numa porcentagem determinada da nossa costa devo dizer que nós como país já temos o plano de adaptação na das cidades está agora elaborar o plano de saúde e energia bom o que nós vamos a mostrar é quais é que foram os pontos mais importantes os momentos mais importantes que temos estado a cumprir com a ajuda da cooperação internacional nos últimos anos e demonstrar que no sistema nacional da resposta à ambas a climática fizemos um grupo de trabalho interministerial desde o ano 2015 para o plano nacional de adaptação a costas a partir daí já contamos com a cooperação espanhola desde 2019 criamos também os cenários também nesse mesmo ano a IH Cantábria entregou-nos o plano de vulnerabilidade e de risco em 2020 já chegámos a ter uma estrutura para elaborar os relatórios e também a criação de trabalhos em sítios pilotos cada um dos membros nacionais selecionou uma parte da costa dos estudos nacionais escolheu uma parte da costa e o Instituto da Cantábria fez uma nessas áreas uma análise muito mais detalhada da sua situação e no ano 2021 temos através da ajuda da União Europeia juntamente com a cooperação espanhola conseguimos ter o apoio para chamar os consultores nacionais internacionais para que nos possam ajudar a determinar quais são as medidas de adaptação necessárias perante os riscos que foram determinados pelo Instituto da Cantábria em relação ao nosso território então documento final vai ter uma lista de medidas de adaptação com indicadores para a monitorização das medidas ou uma proposta de monitorização que inclui as medidas de adaptação então neste momento já estamos a elaborar e a desenvolver um pedido de financiamento para a implementação destas medidas de adaptação nos seis sítios pilotos então isto marca-nos qual é que é a estratégia enquadra a nossa estratégia de atuação no Uruguai para dar continuação ao plano de adaptação até agora nós contamos com um processo de adaptação que tem vários momentos importantes temos avaliado os impactos a vulnerabilidade e o risco também facilitamos os passos para o debate político para poder criar compromisso ou seja sempre existe sempre diálogo entre as escolas a academia as organizações civis o governo os governos internacionais partilhamos informação conhecimento e orientação foi bastante complicado muito difícil o trabalho que nós fizemos no que diz respeito à disponibilização de informação a Cantabria pediu-nos este tipo de informação com o melhor detalhe possível e isso foi um grande exercício para nós hoje em dia a informação já está disponível e está disponível no Observatório Ambiental Nacional que se pode ver na página web do Ministro do Ambiente do Uruguai aí estão todos toda a informação na qual temos estado a trabalhar também fortalecemos as capacidades técnicas institucionais temos até agora a transferência tecnológica também se fez desta forma como nos outros países através de cursos e os cursos foram tanto académicos foram dirigidos tanto a académicos e professores como a gestores a pessoas especializadas em várias organizações aceitámos a provisão de assistência financeira e tecnológica aos governos nacionais sempre em cooperação sempre com a cooperação internacional envolvemos um grande um abrangente a nível de actores tudo isto para ter um plano de adaptação esse plano vai nos ajudar a implementar medidas específicas e depois já podemos trabalhar na implementação e gestão de um sistema de monitorização dessas mesmas medidas este é o organigrama este é o sistema nacional da mudança climática de resposta à mudança climática que é a que vai avaliando os documentos e as estratégias e a que aprova o plano nacional de adaptação costeira este sistema tem um grupo de trabalho costeiro que vai gerindo as estratégias recebe as recomendações dos conteúdos técnicos e políticos que vai depois para o sistema e depois o ponto de foco é o Ministério do Ambiente para a Mudança Climática com a direcção da Secretaria para a Mudança Climática que integra as prioridades sectoriais que temos a nível nacional em vários ministérios temos o Ministério do Turismo envolvido o Nacional da Emergência a Agência de Desenvolvimento para a Informação por exemplo então a nível nacional estão a oferecer e fazer uma revisão dos progressos que estão a fazer em vários níveis a escola dos privados o setor privado e o Estado Civil dão informação através de consultas públicas a partir daqui nós temos feito como disse uma análise do clima e dos cenários de mudança e variabilidade climática temos na nossa página web 35 relatórios que podem ser consultários 40 capas de informação 40 manuais de cursos 70 horas de aulas 75 técnicos e gestores capacitados os impactos e as vulnerabilidades foram devolvidos pelo Instituto da Cantabria nós trabalhamos a nível de identificação de ecossistemas lunares de dunas e de pântanos terrenos pantanosos também trabalhamos com edificação de população dentro das infraestruturas de serviços gerimos educação saúde portos e sistemas de rodoviários sistemas de habitação que são bastante densos na zona costeira e os passeios o sistema de proteção rígidos que existem em muitas das costas e também trabalhamos com o setor turístico aqui podemos ver o que mostrou Alexandra nós gerimos esta análise do IPCC e do Instituto da Cantabria que nos ajudou com estas fichas climáticas que nos permitiram fazer o projeto piloto são os especialistas dos governos nacionais que têm este tipo de fichas sobre ondulações risco extremo e exposição também temos identificadas quais são os impactos e as vulnerabilidades são selecionadas de graves a leves nas seis regiões costeiras nós temos também identificado ou diagnosticado que o aumento do nível do mar é o assunto mais importante da nossa costa vamos ter riscos muito muito grandes é o que nós podemos ver em cor vermelha também temos seis problemas de erosão costeira e alguns sítios onde já estamos a ver inundações que põem em risco a população os governos nacionais estão a trabalhar em cada um desses sítios pilotos selecionados um dos seis sítios pilotos para poder gerir toda a análise de vulnerabilidade e risco dessas zonas até à data podemos dizer que temos uma superfície de costa inundada de entre 7 mil e 12 mil hectares e que vai aumentar até ao final do século num 43% e que ao analisar os riscos perante a inundação nos ativos construídos os prejuízos observados agora vão aumentar com o período de retorno em cerca de 26 milhões de dólares em qualquer um destes cenários podemos ver que os prejuízos mais graves vão sofrer as residências e as urbanizações para toda a situação ou seja mal donado que é a região que tem o balneário mais importante do país é a região que vai sofrer os maiores prejuízos no que diz respeito aos ecossistemas que vão sofrer com as inundações são cerca de 500 hectares consideradas como vulneráveis e vai-se ver as que vão sofrer com mais intensidade serão as regiões de Colónia São José e Montevidéu no que diz respeito à peligrosidade devido à erosão costeira vamos ver ser afetados cerca de 1500 hectares e a erosão mais grave vai-se produzir na região de rocha que está mais ao oeste do país de cara a este diagnóstico nós agora estamos a trabalhar no contexto da adaptação de como adaptar-nos a estes riscos com todos os técnicos selecionamos uma série de medidas que estão categorizadas como medidas de intervenção no território da costa estruturas físicas como obras de engenharia soluções baseadas na natureza gestão dos impactos ocasionados por eventos extremos redução de perdas e prejuízos nas zonas muito afetadas parcialmente afectadas e outras medidas que classificamos como habilitadoras como são o fortalecimento de capacidades fomentar a consciência pública e a assistência técnica reduzir as perdas e os prejuízos criar informação gerar informação e comunicar e coordinar e depois medidas institucionais estrutura e incentivos para a implementação de medidas de adaptação planos que podem ser regionais locais ou inclusive alguns instrumentos regulatórios que possam ajudar a reduzir a vulnerabilidade das zonas que estão em risco e também através de uma série de políticas e programas governamentais são os sistemas mais importantes que foram definidas para o país temos cerca de 60 medidas para o plano de adaptação queria agradecer a todos pela vossa atenção vocês se querem mais informação podem distribuir a página do ministério e também estão todos aí todos os planos e capas de informação que temos estado a criar muito obrigada muito obrigada também a ti Mónica devo comentar que neste último bloco tínhamos previsto a experiência de Cuba no entanto por compromisos do último momento o Sérgio não poderá estar aqui presente não nos poderá acompanhar por isso agradecemos a todos os palestrantes pelas vossas intervenções e passamos já então a uma sessão breve de perguntas vamos fazer uma pergunta a cada um dos palestrantes que vão ter um minuto e meio para responder para poder equilibrar o tempo e as perguntas pedimos a todos os palestrantes que possam responder da forma mais rápida mais rápida possível Alexandre que implicações biológicas esteve o aumento da temperatura do mar nas costas do Brasil bom a resposta enfim é derivada não se sabe teríamos que falar com biólogos oceanográficos etc sim que há determinadas zonas que devido ao aumento à mudança climática podemos observar que há zonas que sofreram alguns danos visíveis principalmente nos sistemas das zonas de corais especialmente no nordeste do Brasil mas bom especificamente não poderia dar uma resposta objetiva a essa pergunta há implicações mas enfim haveria que investigar um pouco mais e perguntar a um biólogo marinho especialista marinho muito obrigada Alejandro vamos perguntar a Mónica Mónica como acreditas que se viram afetadas as zonas costeiras do Uruguai com a mudança climática e que implicações têm estas mudanças climáticas sobre as atividades produtivas que estão a ser desenvolvidas na costa muito obrigada pela pergunta bom nós temos um desenvolvimento do país primário ou seja o mais importante é o setor agropecuário o nosso setor mais importante o segundo setor mais importante é o turismo ou seja sol e praia ou seja o cuidado da costa implica é muito importante para o setor turístico que obviamente se viu muito afetado que se viu muito afetado já com a pandemia no nosso país também é um setor é uma área onde 70% das casas estão localizadas nas costas é uma zona muito povoada aliás é onde está concentrada a nossa população mais de um milhão e meio de pessoas então o problema que temos são os fenómenos extremos que estão associados a tempestades associados especialmente a fenómenos tropicais e relacionados com El Ninho e La Ninha e também o aumento do nível das águas do mar e o período de retorno da avaliação da costa reduziu-se muito temos muitas zonas com muitos problemas de perda de praias e outros de erosão na região da rocha que era muito vulnerável à erosão já podemos ver que o mar está a começar a destruir as primeiras casas que estavam na primeira linha da costa são casas que estão a cair devido a estes fenómenos extremos já estamos a trabalhar com toda a informação possível nesta região para poder criar para encontrar uma forma de garantir que as casas permaneçam de pé que sejam protegidas e vamos utilizar toda a informação que elaboramos com este projeto seja a fazer qual é que é calcular qual é a rocha a quantidade de rocha que há que colocar qual é a inclinação das praias para poder proteger as casas hoje já se está a aplicar toda esta informação porque para nós o problema existe agora portanto as medidas de adaptação têm que ser feitas agora porque senão vamos ter mais tarde que reconstituir as dunas aliás isso é o que vamos fazer reconstituir as dunas para poder criar uma praia em condições que possa ser visitada pelos turistas ou seja nós a zona de proteção do mar também sofreu bastantes prejuízos sofremos tempestades muito fortes e muito próximas portanto ainda não tivemos tempo para recuperar completamente as praias isso é o que está a acontecer no Uruguai eu acho que o facto de poder ter acesso a esta informação prepara-nos muito melhor como país também é uma ajuda muito grande a imagem ficou congelada graças a esta informação e a esta política de Estado com a qual o Uruguai conta em Espanha continuamos a ter esta informação acessível o que nos permite poder cumprir com todos os planos de medidas de adaptação para diminuir o risco na zona costeira do Uruguai muito obrigada Mónica agora uma pergunta para Alexandra Alexandra qual é o papel que tem a gestão do conhecimento na aplicação dos projetos dos quais que estiveste a comentar especialmente em partilhar este conhecimento para elaborar estratégias e atuações que possam ir para além das fronteiras bom eu acho que tem um papel fundamental porque eu acho que já se está a ver no projeto do IPCD que mobilizou praticamente todos os países da costa da América Latina e Caraíbas foram feitas workshops perguntámos quais eram os problemas necessidades e prioridades o que é que necessitam para poder elaborar essa gestão portanto eu acho que articular esta rede de conhecimento é a base para que primeiro possamos formar pessoas que possam levar a cabo este tipo de análise que têm que têm que ter uma repercussão temporal e que têm que ser sempre atualizadas e acho que é a forma de construir uma rede na qual se possa continuar a trabalhar possamos continuar para partilhar experiências e conhecimentos e acima de tudo enfrentar os riscos que são comuns porque muitos dos riscos inerentes à América Latina e às Caraíbas são comuns portanto é importante partilhar os conhecimentos e colocá-los numa mesa comum num espaço comum muito obrigado Alexandra bom estamos quase a terminar a sessão queríamos só fazer a última pergunta tanto para a Mónica como para o Alejandro a pergunta é quais foram os desafios e oportunidades que surgiram a partir da implementação dos projetos nos vossos próprios países e qual é a relevância que tem essa mesma implementação começamos com a Mónica por favor acho que foi o que eu já resumi na apresentação como relevância para nós é o futuro da costa o futuro da costa depende do plano nacional de adaptação na zona costeira e para que nos possamos adaptar precisamos de conhecer a vulnerabilidade e algo que é muito interessante que está a acontecer agora também é que o Instituto da Cantabria ajudou-nos a avaliar a vulnerabilidade das costas e algo que temos de continuar a fazer porque estão continuamente a aparecer novos cenários então temos de analisar constantemente os novos indicadores de vulnerabilidade ou seja temos de continuar a avaliar a costa porque para que possamos continuar a ter informação o que no Uruguai a informação foi sempre bastante escassa mas já estamos a instalar um sistema de câmaras que está a controlar e a analisar a posição da costa das dunas a tirar fotografias de satélite e estamos a pedir também às pessoas através de uma aplicação australiana estamos a pedir às pessoas que terem fotografias também da costa e também nos possam mandar essa informação possam participar também neste projeto portanto voltamos a ter uma transferência tecnológica de conhecimento esse no que diz respeito à guia que está a fazer o Instituto da Cantabria é muito importante porque estrutura a informação e a metodologia e aquilo que é necessário conhecer para que cada país possa poder comparar e possa saber tomar as decisões corretas qualquer intervenção que se faça com as infraestruturas urbanas nas zonas costeiras é muito elevado portanto pensar em fazer uma obra implica uma decisão muito importante nos orçamentos especialmente dentro dos orçamentos nacionais portanto é preciso ter a melhor informação e para tal é preciso utilizar as ferramentas que nos foram oferecidas através da cooperação internacional então para que possamos também aumentar e melhorar a informação que estamos o desafio é a interdisciplina a comunicação em que um tem que ter vários temos que ter vários níveis de comunicação a descodificação da informação é necessário que ao tomar uma decisão possamos ter uma informação muito resumida muito clara para poder tomar uma decisão com segurança então foram vários desafios que têm estado a ser assimilados mas que estão a melhorar todo este processo de adaptação muito obrigada Mónica Alejandro por favor bom o principal desafio foi o de obter dados do oceanográficos o litoral brasileiro tem 7500 km enfim os dados que existiam que tínhamos através do BOIS etc eram analógicos então tínhamos que os digitalizar não eram muito fiáveis então foi o que dificultou mais a aplicação deste trabalho por outro lado aplica-se conseguimos obter dados foi obter dados dos últimos 60 anos e consegui-los foi muito positivo para poder separar e delimitar a área pública e privada do litoral brasileiro e definir as competências foi muito interessante uma informação muito interessante e muito útil para ter delimitações mais adequadas e reais do espaço público e privado muito obrigada Alejandro estava a ver o chat e temos duas últimas perguntas para a Mónica a primeira é quais seriam as principais ações sobre soluções baseadas na natureza que se aplicam nestas zonas as principais são a reconstrução das dunas e o cuidado das áreas dos terrenos pantanosos que temos bastantes nas zonas mais baixas e que são as mais vulneráveis à ação do mar mas especialmente as baseadas nos ecossistemas estamos a tentar reconstruir a inclinação da praia implica a fixação da areia através de vários mecanismos depois a plantação de vegetação nativa e tudo isso se faz em colaboração com a povoação as escolas de ensino primário do nosso país ONGs ativistas ambientais vimos que no Uruguai a forma mais simples de o fazer envolver a população também a poda também que ajuda a fixar a areia na praia com bom resultado porque claro nós somos uma costa com bastante vento então o que estamos a fazer é que tentar aumentar a quantidade de areia nas praias e também é necessário determinar quais é que são os melhores momentos para poder colocar essa areia de acordo com uma série de informação que vamos tendo para tal e depois também é preciso fazer uma sensibilização sobre a importância que tem a costa e que aqueles que querem desfrutar da praia têm que cuidar dela portanto as soluções baseadas na natureza por agora têm estado a ser aplicadas com muito sucesso as próximas medidas de adaptação e nós estamos a fazer um apelo a consultor das propostas internacionais quando falam das propostas nós temos que agora conseguir infraestruturas híbridas e baseadas na natureza aplicadas de uma forma constante estamos a exigir isso que temos que ter soluções baseadas na natureza são melhores também temos que apostar nelas para poder melhorar a situação das costas perfeito Mónica a segunda e última pergunta se existe o problema no sargaço não no Uruguai não há somos somos sub-tropicais não temos sargaço temos a pampa não é não temos esse tipo de vegetação de mangas não temos esse tipo de algas são importantes temos temos rocha não temos corais também também não temos corais parte da costa está dentro de um estuário e depois a outra parte da costa são oceânicos por isso aqui o que nós estamos a sentir que nos está a afetar o que temos são ondas de calor marinho por causa da confluência com o Brasil porque os nossos estuários estão a sofrer bastante com isso essas ondas de calor marinho já foram várias muito intensas com a duração de 4 ou 5 dias com temperaturas superior à média histórica que depois nos traem problemas com a fauna já estamos a ter problemas relacionados com espécies que são invasoras para nós e com a captura dessas espécies e com os recursos para poder captar essas espécies e obviamente a partir daí também temos problemas com a eficácia dos nossos pescadores muito obrigada Mónica chegamos ao final deste espaço de transferência de conhecimento queríamos agradecer profundamente ao Alexandre à Mónica ao Alejandra Alexandre pela vossa presença agradecemos especialmente a todo o público que nos acompanhou durante esta hora desejamos que tenham todos e todas uma tarde feliz uma noite feliz do outro lado do Atlântico muito obrigada e esperamos vê-los numa próxima oportunidade o que a gente o que a gente o que a gente vai ter o que a gente